Eles não sabiam que você falava espanhol? Sim. Eles estavam metendo uma resenha lá e você... É, pescou. É, eu pesquei assim e já... Porque assim, o que acontece? Quando tu vai pra um país estrangeiro, um país desse, quem tem que se adaptar é tu. É, exatamente. É, tem um brasileiro indo pra Argentina. É, bem diferente. Bem diferente. E aí eu cheguei e os caras tão lá, tititi e tal, eu quero ver ele fazer. E ele tava ali aqui com a gente, vestindo camisa do bolo. Vai tremer, não aguentar um brasileiro desse, você é cagão. Né, porque eles sempre diziam que o brasileiro é cagão, o brasileiro não aguentar. E não sei o que, assim. Aí eu escolhi a beira, assim, ainda falei no final assim. E o Pelé virou pro Maradona, isso aí corre. Aí eu, sério, sério, aí os caras correndo atrás de mim. No outro dia foi mais brincadeira, colocando resto de comida na minha mochila. Aí começou o esquiar, era um fenômeno.